E aí pessoal, tudo certo? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jefferson Cunhos, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou te mostrar uma forma simples e fácil de como você salvar o seu OPL, basicamente como você atualizar o seu Open PS2 Loader para a última versão, né? Então pra quem não sabe, pra quem caiu de paraquedas no vídeo, o OPL é uma homebrew, mas o pessoal costuma chamar ele de aplicativo, que basicamente serve pra reconhecer os jogos que você coloca no pendrive. E sim pra você jogar os jogos aí no seu PS2, através do pendrive, do HD externo, enfim galera. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo, né? Como você atualizar, porque talvez você está com a versão antiga aí do OPL, sei lá, uma versão 8, 9, até a versão 10 mesmo, né? A versão de aniversário que muita gente gosta dela. Nas últimas versões do OPL já tem coisas bem significativas em comparação a essas versões mais antigas, tá bom? Então eu vou te mostrar o passo a passo aqui de como você atualizar o seu OPL. E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu só quero pedir pra você que é inscrito no canal, pra você que curte vídeos de PS2, então se inscreva no canal caso seja novo, deixe o seu gostei. E bom, sem mais delongas, partiu para o vídeo. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que esse método de atualização vai servir para os PS2, que tem um chip Matrix, pra você que não sabe como verificar, basicamente é só você reiniciar o seu PS2, se aparecer Matrix, então sim, ele tem um chip Matrix, ok? Outra forma de você descobrir é você fazendo um comando, né? Então você vai reiniciar o seu PS2 e você vai apertar aqui, ó, círculo e triângulo, você vai entrar no menu de configuração do chip Matrix, tá bom? Ah pessoal, e um detalhe bem grande é que essa tela de configuração do menu Matrix, ela tem uma resolução bem menor do que 480p. Então, se você fazer esse comando de apertar aqui, ó, triângulo e círculo e ficar a tela preta, é porque você está usando aquele adaptadorzinho, né? HDMI, o PS2 to HDMI, ou então você está usando esse cabinho aqui, ó, o cabo vídeo componente. Pra você visualizar a tela de configuração aí do chip Matrix, você tem que usar esse cabinho aqui, ó, que já vem com o seu PS2, né? O famoso cabo AV. Se você tem apenas esse cabo aqui, ó, vídeo componente, se eu não me engano, é só você conectar aqui, ó, uma ponta só de vídeo, você também vai conseguir visualizar. E a outra dúvida do pessoal é que sempre eles se perguntam se é obrigado a atualizar. Na verdade, não, pessoal, não é obrigado a atualizar. Então, se você já tem o seu OPL nas últimas versões aí, inclusive, se você está chegando nesse vídeo depois de assistir meu vídeo de como colocar o OPL, de como jogar PS2 via pendrive, né, um vídeo completo, que é esse videozinho aqui, você pode continuar, tá? Eu não acho que dessa versão desse vídeo que eu gravei para essa versão que eu vou colocar aqui, que eu vou mostrar pra vocês como atualizar, teve mudanças significativas. Então, assim, se você já tem o seu OPL funcionando de boa, eu acho que você pode continuar. Agora, se você tem uma versão mais antiga, como eu já disse aí na parte da introdução, né, a versão 8, 9, até a versão 10 mesmo, aí sim eu recomendo você atualizar, ok? O próximo passo é você baixar os arquivos, né, é simplesmente o OPL atualizado. Na data que eu estou gravando esse vídeo, se eu não me engano, a versão dele é o 21, 25, né, que é uma das últimas versões aí. Então, eu vou deixar o link para vocês direto aqui do site do canal, sim. Agora o canal tem um site certinho, inclusive tem uma categoria aqui, ó, do OPL, e eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para vocês. E esses daqui são os arquivos, tá bom, pessoal? Aqui, dentro da pasta atualizar OPL 2024, aqui tem o boot, dentro dessa pasta boot, encontramos o boot.elf, que é a última versão do OPL, e o boot 2 aqui é o Unlauch Elf, tá bom? Aqui também tem o OPL, essa parte aqui basicamente é a tradução, ok? E aqui também encontramos a imagem ISO do Unlauch Elf, que é o gerenciador de arquivos do PS2. O detalhe é o seguinte, se você já tem Unlauch Elf no seu memory card, você não precisa baixar essa imagem ISO, até porque ela está no tamanho aqui de 1GB, né? Então, vai economizar espaço aí no seu PC. Então, no portzinho lá no site, eu vou deixar tudo separadinho para vocês, né? Você pode escolher se você quer baixar todos os arquivos de uma vez, ou apenas aqui os arquivos do OPL. Se você preferir baixar essa imagem ISO, então você vai ter que copiar ela, depois ir no seu pendrive, onde você já tem os jogos, né? Vocês conhecem muito bem, tem essas pastas aqui, e você vai colar aqui dentro, ok? Então, percebam que eu já tenho aqui a imagem ISO, né? Eu copiei antes para o vídeo ficar mais rápido, então não vou copiar novamente. Vou excluir essa imagem ISO, e vou apenas passar esses arquivos aqui, que são os arquivos de atualização. Então, eu venho aqui, você pode copiar, você pode recortar, tá bom? Então, eu venho aqui, e você pode colar na raiz mesmo, tá bom? Então, prontinho, aqui já estão os arquivos de atualização, né? O OPL na última versão aí, para você atualizar certinho. Basicamente é isso, aqui no PC, né? Agora vamos para a tela do PS2. Então, beleza pessoal, aqui na tela do PS2, percebam que eu estou aqui na rotina de pesquisa, né? Recomendo você entrar nessa tela aqui, e verificar se seu memory card está sendo reconhecido no PS2. Eu falo isso porque, às vezes, você tem o seu memory card há bastante tempo, e vai desgastando ali o conectorzinho, né? Então, é sempre bom verificar. Então, agora eu vou entrar no OPL. Ah, Jefferson, precisa do OPL? Sim, acredito eu, se você chegou nesse vídeo, é porque você já tem o OPL no seu memory card, né? Mas se você não tem o OPL, eu recomendo você assistir esse vídeo, que está aparecendo na tela, que basicamente é um tutorial de como você colocar o OPL no seu memory card, ok? Então, vocês sabem muito bem, reinicia o PS2, aperta R1. E pronto, pessoal, na tela do OPL, eu vou apertar Start, depois, aqui em About, aqui mostra a versão, né, que eu estou no momento, e a versão da beta é 1970. Então, lembra que eu falei para vocês passar a imagem ISO do Unlouch Elf para dentro do seu pendrive? Então, se você está com a versão antiga aí do OPL, como já disse, uma versão 8, 9, até a 10 mesmo, você inicia esse carinha aqui, ó, atualizar OPL. E depois que abrir a tela aqui do Unlouch Elf, você vem na opção aqui, ó, de CD, FS, aperta Círculo, você vai encontrar aqui também a pasta Boot, tá bom? Você pode abrir, essa primeira opção aqui é o OPL, essa segunda opção aqui é o Unlouch Elf. Então, você pode apertar R1 para você copiar, depois você aperta Triângulo, Triângulo mais uma vez, e você vem no seu memory card. E aí, você pode escolher se você quer colocar no memory card 2, ou no MC0, que é o memory card do slot 1. Então, você abre, aqui você vai encontrar a pasta Boot, né, até porque você já tem o OPL, se você já tem o OPL, você encontra a pasta Boot, você abre, e aí você vai colar um Louch Elf aqui dentro, né? É só você apertar R1 e depois parte. E pronto, pessoal. Agora, você já tem um Unlouch Elf no seu memory card, caso você ainda não tinha, né? Agora, se você já tem um Unlouch Elf dentro do seu memory card, você pode reiniciar o seu PS2 e apertar R2, né? Que é o comando para o Unlouch Elf e você seguir o tutorial, ou seja, o passo a passo de atualização do OPL, ok? Então, vamos lá, reiniciei, apertar R2. Olha só, pessoal, já entrei aqui na tela do Unlouch Elf, né? Aqui, iremos apertar a bolinha. Outra dica, pessoal, antes de você fazer a atualização, é você fazer um backup desse OPL que você já tem no seu memory card. Porque, às vezes, você pode não gostar dessa nova atualização. Enfim, pode dar algum tipo de bug. Então, recomendo sempre você fazer um backup, tá bom? E para você fazer um backup é muito simples, né? Você vem aqui no MC0, que é onde está o seu OPL, a versão atual. Então, você aperta a bolinha. Aqui, você vai encontrar a pasta boot e OPL. Então, você vem aqui, ó, R1, aqui em cima. Depois, tem a opção é copy. Copy é para copiar e esse cut aqui é para mover. Você pode apertar a bolinha aqui em cima, volta. E você pode salvar no seu memory card 2, como eu tenho aqui. Lembra que eu mostrei para vocês que eu tenho 2 memory card? Ou, aqui em mas, que basicamente é o seu pendrive, você pode criar uma pasta aqui dentro, né? Por exemplo, aqui, ó, new, né? Você aperta aqui e você vai escrever backup. Eu coloquei aqui backup OPL para ficar mais fácil. Então, aperta aqui. Criei a pasta aqui no meu pendrive. Entro aqui. E depois, só apertar R1 e parte, ou seja, para copiar, né? Então, aperta aqui, ó. Beleza? Agora, eu volto mais uma vez aqui em MC0 para copiar a pasta aqui OPL, tá? Então, R1 novamente, copy, triângulo, venho aqui em mas, né? Aqui, pasta OPL e nesses três pontinhos, uma barra, parte, prontinho. E maravilha, né? Agora, você já tem um backup aí. Então, caso você não goste da atualização, ou sei lá, caso você venha identificar que essa nova versão tem algum tipo de bug. Enfim, você não curtiu a atualização, você pode voltar ao OPL que você já tinha. Então, depois de explicar tudo isso para vocês, eu acho que podemos seguir aqui para o processo de atualização, né? E lembra que os arquivos de atualização estão aqui, ó, em mas, ou seja, no pendrive, sim. Eu já conectei o pendrive aqui no PS2, né? Então, eu venho aqui, aperto a bolinha. Eu na pasta atualizar o OPL 2024, aperto aqui. E também tem a pasta boot e OPL. Então, eu venho aqui, R1, copio, volto, em triângulo, MC0. Aqui já tem, ó, algumas pastas. Eu recomendo você apagar, tá bom? Ah, mas por que apagar? Para não dar conflito de configurações, né? Então, eu venho aqui, ó, R1 e depois delete, tá bom? É, em boot, depois delete. Maravilha. E por último, OPL, depois delete. Agora, eu deixo nessa primeira opção, aperto R1 e parte, ou seja, para passar aqui a primeira pasta, the boot. E dentro dessa primeira pasta aqui, pessoal, já tem os dois arquivos, né? Esse boot.elf, eu já falei para vocês, esse aqui é a versão atual do OPL, né? Como já disse, a versão atual até o momento é a 2025, tá? E esse boot 2 aqui é o nosso querido unlauch, né? Que a gente dá boot apertando R2, beleza? Então, iremos voltar mais uma vez aqui em mas, depois em atualizar o OPL 2024 e por último copiar essa partinha OPL, né? Então, R1, copy, triângulo, triângulo, depois em MC0, que é o memory card do slot 1. Se eu quisesse fazer isso no slot 2, eu ia no MC1, tá? Então, deixo nesses dois pontinhos, uma barra, R1 e parte. E pronto, já fizemos aqui a atualização, né? Tanto é que eu vou reiniciar aqui o OPL sem apertar nada, para mostrar para vocês que tem o OPL aqui dentro do memory card, né? Aqui mostra os dois memory card, ó, aqui não tem nada, porque eu não passei nada para ele. E aqui tem a versão do OPL atualizada, né? Então, já tem aqui o ícone certinho, maravilha, olha só. E agora vamos entrar aqui na tela do OPL atualizado. Então, para entrar no OPL, segue a mesma coisa, você reinicia o seu OPL, aperta R1, pelo jeito deu certo mesmo, porque já mostrou essa tela aqui, né? Olha só, carregando e prontinho, né? Já está mostrando aqui o novo OPL. É lógico que muita gente vai falar, pô, Jefferson, mas não mudou nada para a versão do início do vídeo. Sim, porque eu já estava com o OPL ali quase na última versão. Então, hoje em dia, pessoal, o OPL muda pouca coisa, tá? Eu já disse para vocês, as mudanças significativas, é se você está usando o OPL bem antigo, como o 08, o 09, o 10. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que teve atualização mesmo, aqui em créditos, é isso, né? Então, percebam que está aqui, ó, 2025. Até na data da gravação desse vídeo, essa é a última versão, é a última beta, tá bom? Antes estava R$19,70, se eu não me engano, né? E agora mostra aqui, ó, 2025, ou seja, o OPL atualizado, ok? Mas então, vamos lá, pessoal, falando aqui dessas novidades que tem nessa nova versão do OPL. A mais significativa é que agora você pode usar dois pendrives, sim. Você conectou um pendrive aqui e tem determinada quantidade de jogos, e você não quer apagar esses jogos, mas você tem outro pendrive. Então, sim, você consegue passar os jogos para dentro da pasta DVD, o legal é que você não precisa mais colocar código nem nada, faz tempo já, né? Então, você só joga lá os jogos no formato ISO dentro da pasta DVD, conecta aqui na porta 2 do seu PS2 e ele vai reconhecer de boa. Além das outras novidades que continuam, essa nova versão aqui, ele identifica o seu pendrive ou seu cartão de memória no padrão XFAT, né? Isso é bem legal porque evita de fragmentar, ou seja, o risco é menor, na verdade. Antes, nas versões antigas, vocês sabem muito bem, você basicamente era obrigado a formatar o pendrive em FAT32. E nessas últimas versões do OPL, não, você pode formatar em FAT32, XFAT. É lógico que ele segue lá com aquelas opções de GSM, que vocês sabem muito bem, VMC, memória e card virtual. Enfim, pessoal, todas essas opções aí que já tinha no OPL, antes, continua aqui nessa nova versão, tá? Então, a grande novidade fica para isso mesmo, né? Para você usar dois pendrive ou um pendrive e esse carinha aqui, que é o M4CO, né? Que é um dispositivo já bem conhecido. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo para vocês sobre esse carinha aqui, que basicamente é você conectar um memory card, né? Aqui, ó, memory card. Então, você, sim, você consegue jogar os jogos através da porta ali do memory card, ok? E eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês funcionando na prática, né? Eu já tenho aqui o meu pendrive, inclusive, está mostrando esses dois jogos aí, ok? E agora eu vou conectar aqui, ó, o M4CO. Olha só. Vamos ver. Percebam que ali, ó, na parte superior, já mostra a setinha, né? Pedindo para você apertar para o lado. Então, se eu apertar aqui para o lado, ó, mostra os jogos que eu tenho no meu M4CO, né? Então, bem legal, bem interessante. Vale lembrar que eu ativei, tá? Se não estiver mostrando para você, você tem que vir aqui em configurações. Depois, em modo de início, configurações de disco. E você tem que ativar aqui, ó, deixar on. Clica aqui em ok e depois salva as configurações. E a partir daí, vai estar mostrando lá essas duas opções. Ou seja, jogos no USB, apertou para o lado, jogos no MX4CO. Esse é o nome certo, né? Eu estava falando errado. Mas, enfim, pessoal, está funcionando perfeitamente, né? E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, caso você tenha aí aplicativos, né? Você tem que ativar, porque ficou desativado aqui em configurações, ó. Então, aqui tem as opções de aplicativos, né? Aqui, ó, olha só. Modo de aplicativo, deixa automático. Salvar. Então, se você tem aplicativos aí no seu pendrive, ele já iria aparecer aqui nas opções de aplicativos certinho, ok? Mais uma configuração que eu tenho que mostrar para vocês, caso o seu OPL esteja em inglês. Eu acho que não, né? Já vai ficar em português. Mas você vem aqui em configurações, eu acho que é configurações de tela, é isso mesmo. Aqui tem, ó, PTBR e inglês. Então, você pode mudar aí o idioma certinho. Aqui em configurações de tela, você pode mudar a resolução, né? Para quem já vem usando o OPL sabe dessas opções. Vale lembrar que essa resolução aqui é apenas a tela do OPL, não vai alterar em nada a resolução do jogo, tá bom? Então, você pode alterar aqui certinho, ó. Olha só. Clica em OK. Vale lembrar que a TV que você está usando tem que suportar essa resolução, né? Se você estiver usando uma TV de tubo, sei lá, uma TV mais simples que não suporta 1080p, vai ficar tudo preto, tá? Mas, basicamente, é isso, pessoal. Esse aqui era o vídeo que eu queria estar gravando para vocês, videozinho de como você atualizar o seu OPL. Caso você esteja em uma versão bem antiga aí, cara, muda para essa aqui. Eu sei que muita gente gosta daquela versão mais antiga, né, de 10 anos lá, porque já reconhece jogos de PS1 direto, tudo automático. Mas, na boa, na minha opinião, essas últimas versões do OPL já superou essas versões mais antigas, tá bom? E outra coisa também é que, caso você não goste dessa versão, você pode voltar. Até porque eu mostrei para vocês como fazer o backup, então é só você pegar lá a pasta boot, a pasta OPL, e voltar novamente para dentro do seu memory card, ok? Bom, pessoal, então esse aqui era o vídeo, videozinho simples, rápido, mais um videozinho de PS2. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal caso seja novo. Então, é isso, galera, um videozinho simples, né? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu!